Segundo o Senado Notícias, foi aprovada a proibição de uso de animais em testes para cosméticos. O Senado aprovou o projeto que proíbe o uso de animais em pesquisas e testes para a produção de cosméticos. Essa proibição é apenas para os testes de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. Os animais ainda continuam sendo usados em desenvolvimento de vacinas e medicamentos. O autor do projeto foi o senador veneziano Vital do Rigo, do partido MDB. Ele destacou o fato do Brasil estar acompanhando a tendência internacional de proibir a crueldade contra animais no desenvolvimento de produtos, como cosméticos e perfumes. Segundo o site Senado Notícia, o senador disse, abre aspas, Acompanhamos a crescente consciência social sobre a necessidade de se evitar práticas cruéis contra animais, absolutamente desnecessárias diante do avanço do conhecimento científico, fecha aspas. Juntamos o Brasil ao que já fazem os 27 países da União Europeia, e também Coreia do Sul, Israel, Nova Zelândia, Índia e outros. A própria indústria já vem, em anos recentes, se preparando no sentido de aplicar métodos distintos. Entidades da defesa animal apresentaram dados da Anvisa que indicam que, atualmente, só 0,1% dos cosméticos aprovados são testados em animais, afirmou o veneziano. Em 2013, vários animais foram retirados de uma das sedes do Instituto Royal. Foram 178 cachorros e 7 coelhos. Esses animais eram usados em pesquisas. Eles foram retirados por ativistas e moradores de São Roque, cidade de São Paulo. Depois desse episódio, o Instituto fechou as portas. Depois desse episódio, no Instituto Royal, os olhos do Brasil se voltaram aos testes feitos em animais no desenvolvimento de cosméticos, perfumes e outros produtos. E isso fez com que essa causa ganhasse força no país. Segundo o site Senado Notícia, o projeto diz O PLC 70 barra 214, ou seja, o projeto proíbe testes com animais na produção de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. E também proíbe o comércio de produtos que tenham sido testados após a entrada em vigor da lei. Exceto em casos em que forem obtidos para cumprir regulamentação não cosmética nacional ou estrangeira. Para aplicação da exceção, as empresas interessadas na fabricação ou comercialização do produto deverão fornecer, quando solicitadas por autoridades, evidências documentais do propósito não cosmético do teste. Os testes em animais na produção de cosméticos só poderão ser permitidos pela autoridade sanitária em situações excepcionais, em que houver graves preocupações em relação à segurança de um ingrediente cosmético. E após consulta à sociedade. Para isso, é necessário que o ingrediente seja amplamente usado no mercado e não possa ser substituído. Que seja detectado um problema específico de saúde humana relacionado ao ingrediente. E que inexista método alternativo. As empresas terão dois anos para atualização da sua política de pesquisa, para assegurar o rápido reconhecimento dos métodos alternativos e adotar um plano estratégico para garantir a disseminação desses métodos e para adaptação de sua infraestrutura a um modelo de inovação responsável. Também nesse prazo, deverão estabelecer medidas de fiscalização da utilização de dados obtidos de testes em animais realizados após a entrada em vigor da lei, para fins de avaliação da segurança e para finalidade do registro de cosméticos. O projeto determina também que técnicas alternativas internacionalmente reconhecidas serão aceitas por autoridades brasileiras em caráter prioritário. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto